Jogo do título, festa do título, cútulo, festa do título, comemoração do Epta, é o Corinthians com o Epta, é o Corinthians campeão brasileiro de 2017, é o Brasil brasileiro de 2017. Nada monstruoso, invicto no primeiro turno, venceu 14 vezes, empatou 5, o Corinthians deu uma rateada ali no retorno, mas na hora do vamos ver, engatou 4 vitórias seguidas, conquistou o Epta campeonato brasileiro. A Avenida Paulista, uma hora da manhã, era só um pedaço da festa corintiana, que começou longe dali, em Itaquera, Zona Leste. Fábio Carilli até tentou falar depois do jogo, mas sabe como termina a entrevista de técnico campeão, né? Simplesmente, Corinthians é anunciado. Mais de 46 mil torcedores, unidos no mesmo grito. Bom, nem todo mundo conseguiu gritar, lágrimas, sorrisos, um certo alívio. Acabou o corintiano, vocês são campeões brasileiros, são campeões brasileiros. Oscilamos um pouquinho no começo do segundo turno, mas na hora que precisou a equipe teve força, teve um brilho muito grande e conseguiu dar uma arrancada final que foi fundamental para o título. Começou do jeito que o torcedor do Corinthians está acostumado, sofrido. Fizeram uma baita de uma festa nas arquibancadas. O Fluminense não tinha nada a ver com isso. Um minuto de jogo. Bola fechada, o toque de cabeça para o gol, Henrique. Gol do Fluminense. Rolou aquele e agora. Exatamente o que pensou o jovem Kaique, 22 anos, terceiro goleiro. E que nem não é um entrei tendo que provar, né? Porque ninguém me conhecia. O gol fez o Corinthians acelerar o jogo. Mas a bola corintiana não encontrava ninguém na área. Sem contar os contra-ataques do clube. O Pablo conseguiu fazer o cruzamento, bola perigosa, toque de cabeça e bate no zagueiro. Antes fosse só o time carioca o maior adversário. O tempo corria e o empate passava pelos donos da casa. Mas por pouco o Jô não conseguiu ainda desviar. A bola foi para fora. E o Jô, no primeiro tempo, essa tentativa de cabeça e mais nada. Ana Cleiton cruzou, bola para a área. Choc, cabeceia e cabeceia para fora. Tudo como o Fluminense previa. Olha, eu acho que o primeiro tempo foi um comportamento que vem dando resultado, né? É, mas olha aí, as coisas mudaram rapidinho no começo do segundo tempo. Graças ao novo atineiro isolado do campeonato. O cara que abriu o caminho para o sétimo título brasileiro do Corinthians. Em casa. Um minuto do segundo tempo. Tico do tempo. De Gleisson para Jô. Parou na frente do Henrique. Fez o cruzamento, bola na área. Toque de um jô. Deu jô. Gol do Corinthians. Mais um minuto. E Gleisson fez uma bela jogada. Olha aí o Gleisson. Botou a bola na frente, invadiu a área. Chegou, cruzou. Rodriguinho aperta a bola, bate na trave. No rebote de Jô. Gol. Jô. Gol do Corinthians. Décimo oitavo gol dele no Brasileirão. Eu, um atacante talvez que era desacreditado. Muitos não. Não dava nada. Achava que eu, de repente, tinha até que parar de jogar. Eu já ouvi falar isso aí. Mas eu não respondi com palavras. Respondi com futebol dentro de campo. E eu acho que eu pude fazer o melhor para a minha equipe. O Fluminense não conseguiu responder com gols depois da virada. Foi quando apareceu o insistente, recebeu o insistente Jadson. Limpou, arrumou o pé direito, bateu na trave. Mais uma chance e o gol. Vem aí o time do Corinthians. Olha o Jadson, bateu para o gol. Gol. Gol do Título Brasileiro. Gol do Título Brasileiro. Os sinalizadores deixaram o estádio debaixo de uma fumaceira. Quando a névoa se dispersou, já estava no finzinho do jogo. O Corinthians segurou o resultado. E agora, Fábio Carilli. O elenco, a torcida. O Corinthians é campeão, é campeão brasileiro de 2017. De 2017. Era só o começo daquela festa, lá do início da reportagem, do heptacampeão brasileiro. Que festa merecida, hein? E olha essa, até 1989, Corinthians, era um time sem conquistas nacionais. Muito menos internacionais. Só que de 90 pra cá, o Corinthians ganhou sete brasileiros, três copas do Brasil, libertadores, e mundial também. Timão ganhou tudo e mais um pouco em menos de 30 anos. Tira a onda, o Corinthians, né, rapaz? Muito boa tarde pra você, hein? Pode subir a missão. Salve o Corinthians, que tradições e glórias de mim. Tu és o orgulho dos despotistas do Brasil.